catleia metistoglossa cerulea labelo amarelo vou abrir aqui devagar para vocês observarem olha a riqueza muito bonita quatro flores abertas tá aí uma planta bem bonita primeira floração é isso aí vegetal da planta adubada com uso no coaching e o meu adubo que é o adubo célico tá aí só isso por hoje tchau 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 tchau